Alegraibus, sergipanos, Jesus, jamais perdonou a manhã. Alegraibus, sergipanos, Jesus, jamais perdonou a manhã. No mar, no chocodrinha, queira sergipi, mora e perdonou a manhã. O dia a milhares, e o dia a milhares, e o dia a milhares. O dia a milhares, e o dia a milhares, e o dia a milhares. Música O dia a milhares, e o dia a milhares. O dia a milhares, e o dia a milhares. E o dia a milhares, e o dia a milhares. Música 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 Música